Monsanto Monsanto é uma freguesia do concelho da Hidanha Nova, com 131,95 km² de área e 829 habitantes pelo censo de 2011. Foi sede de uma freguesia extinta em 2013, no âmbito de uma reforma administrativa nacional, para, em conjunto com Hidanha Velha, formar uma nova freguesia denominada União das Freguesias de Monsanto e Hidanha Velha da qual é a sede. Aldeia Histórica de Portugal, Monsanto é construída em pedra granítica. Monsanto, escolhida em 1938 como aldeia mais portuguesa de Portugal. Merece o título, empoleirada numa encosta granítica, as casas surgem apertadas entre enormes penedos, com minúsculos quintais e hortas separados por muros de pedra e ladeiras talhadas na rocha viva e que se fundem com ela. O castelo começou por ser um castro lusitano, depois restaurado pelos romanos, e sofreu uma longa história de combates e cercos. Localizada na encosta de um monte escarpado, o Cabeço de Monsanto, foi desde o tempo dos lusitanos um refúgio por excelência. Importante praça militar, os feitos históricos ligados ao castelo e à defesa da região são inúmeros. Hoje, dele restam alguns vestígios, a torre de homenagem, a torre do peão e a igreja de Santa Maria do Castelo. No supé de Monsanto devem visitar a bonita Capela Românica de São Pedro de Vira à Corsa, do século XIII, erguida num dos locais mais mágicos da região. Monsanto, avista-se na encosta de uma grande elevação escarpada, designada de o Cabeço de Monsanto. A presença humana neste local data desde o Paleolítico. A arqueologia diz-nos que o local foi habitado pelos romanos, no supé do monte. Também existem vestígios da passagem visigótica e árabe. Os mouros seriam derrotados por Dom Afonso Henriques e, em 1165, o lugar de Monsanto foi doado à Ordem dos Templários que soube orientações de Gualdim Pais, que mandou construir o castelo de Monsanto. O foral foi concedido pela primeira vez em 1174 pelo rei de Portugal e retificado, sucessivamente, por Dom Sancho I e Dom Afonso II. Foi Dom Sancho I quem repovoou e redificou a fortaleza que, entretanto, fora destruída nas lutas contra o reino de Leão. Seriam novamente reparadas um século mais tarde, pelos Templários. O rei Dom Dinis deu carta de feira e, em 1510, seria ele rei Dom Manuel I a otorgar de novo o foral e concedendo à aldeia a categoria de vila. Em meados do século XVII, Luís de Haro, ministro de Filipe IV de Espanha, tenta cercar Monsanto, mas sem sucesso. No século XVIII, o duque Berwick também cerca Monsanto, mas o exército português comandado pelo marquês de Mina derrota o invasor nas difíceis escarpas que se erguem até ao castelo. Nas últimas décadas, Monsanto tornou-se popularmente conhecida como a aldeia mais portuguesa de Portugal, exibindo o galo de prata, troféu da autoria de Abel Pereira da Silva, cuja réplica permanece até hoje no cimo da torre de Lucano. Um pouco por toda a parte foram depois colocadas réplicas do galo de prata, quer em igrejas, torres ou outros monumentos de todo o país. A falta de trabalho aprofundado de carácter científico no campo da arqueologia faz com que certos períodos da pré e proto história do lugar permaneçam envoltos numa certa obscuridade. De qualquer forma, vestígios arqueológicos dão conta de um castro lusitano e de vilas e termas romanas no denominado Campo de São Lourenço, no supé do monte. Já no século 19, o imponente castelo medieval de Monsanto foi parcialmente destruído pela explosão acidental do paiol de munições, restando atualmente apenas duas torres, a do peão e a de homenagem. A parte mais antiga está no ponto mais alto, onde os templários construíram uma cerca com uma torre de homenagem. A esta estrutura é mais tarde adicionada uma outra, ritmada por torres, com dois recintos desnivelados. O primeiro inclui uma cisterna e a igreja de Santa Maria. Na parte baixa, rasga-se a porta principal da cerca. Fora de muros, o povoado primitivo em torno da Capela de São Miguel, pequeno tesouro da arquitetura românica, é defendido por uma cerca baixa. Sobranceira ao aglomerado, hoje em ruínas, ergue-se a torre do peão. No baluarte, ponto de chegada e de partida à aventura, acede-se à aldeia que aqui se instalou progressivamente a partir do século XV. A partir deste ponto surgem múltiplas possibilidades, nas imediações da igreja matriz, na subida em direção ao castelo o velho forno da aldeia, pelo encruzilhado das ruas as capelas do Espírito Santo e de Santo António, junto de duas das velhas portas fortificadas das quais retiram o nome, a torre do Lucano encimada pelo galo de prata. Na infinidade de ruelas e veredas povoadas de casas, palheiros e furdas, representantes de uma arquitetura popular implantada ao sabor do relevo. A utilização do granito nas construções confere ao conjunto uma grande uniformidade entre o natural e o edificado. Este equilíbrio é, ainda, mais evidente quando os acidentes graníticos dão origem a curiosas utilizações de grutas e penedos integralmente convertidos em peças de construção. No supé do monte há motivos de interesse a não esquecer. No lado poente, a capela de São Pedro de Vira Corsa, ermitério que teve feira em tempos medievais, em direção a Levante e a Panha Garcia, situa-se a ermida de Nossa Senhora da Azenha, lugar da última romaria do ciclo festivo anual da região. Para lá da rudeza da pedra há uma vida própria que se deixa observar. Memória de um tempo longo que persiste no seu cotidiano. José Saramago em visita a Monsanto afirmou, Devemos entender o que há de pedra nas pessoas, descobrir o que das pessoas passou à pedra.